Olá pessoal, hoje eu estou com um joguinho diferente chamado Arise, uma história simples e eu espero mesmo que seja uma história simples porque depois de passar mal com Exitate, eu estou querendo muito um joguinho de boa. Esse é o meu? Com uma borda preta. Olha ali, estava com uma borda preta. Bom, vamos lá. Esse joguinho parece super de boa, relax. Vamos ver qual que é. Não parece ter menu principal, não passou, foi direto. Gente, vai tacar fogo no cara? Ele faleceu? Meu Deus! É, foi de arrastar para cima. Então o jogo já começa comigo falecido. Tá. R Ih, eu estou controlando o tempo? Ela falou Arise. Ela falou o nome do jogo. Olha o Papai Noel. Dá para eu mexer? Parece que dá. Eita. Nossa, que longe. Vou fazer um coração. Ah, não. Desapareceu. Não deu para fazer um coração. Não deu para fazer um coração. Ah, não. Desapareceu. Não deu para fazer um coração. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ela. Ela, ela, ela. Ela, ela, ela. É a música da Mega Destalian. Pera Eu posso mexer no tempo Com um botão que seria do Aqui é o máximo que dá pra vir E aqui Ai que lindo Até me rir Ó nossa Como é que dá pra correr? Aqui, cheguei aqui Aí eu vou lá e vou fazer isso aqui Gostou dos puzzles? É o puzzle Ih Oh, Pinóquio Quem é? É turco, não criança? É turco, não é turco, não é turco É, acho que era pra descer, né? Ah, aqui, aqui eu vou subir Eu não sei se eu posso viver se eu cair na água Porque aqui alguns jogos que não deixam Você morre instantaneamente Tá aparecendo? Esse parece ser um desse tipo de jogo Aquele que você E falece Oh meu Deus, já apertei Que susto, eu apertei pra pular e ele não pulou Alguma coisa brilhando ali Alguma coisa brilhando ali Ah, consigo chegar? Ah, consigo sim Consigo chegar agora Agora eu consigo chegar Oh Memória revelada Meu Deus, é uma criança sozinha Ele é azul Olha, não vai ser uma história triste não Que eu vou meter a porra em vocês Ele caiu Batei em vocês, hein? Deixa eu ver Parece bom Não dá pra correr Ele continua normal Oh meu Deus Será que é ele? Encontrou uma flor? Ah, tu roubou a flor? Ah, tem como olhar pra cima e pra baixo Foi É aqui? Nossa, mas ele foi igual pedra Isso porque eu apertei pra ele pular Eu sinto que é pra eu Agora dá pra ver Olha, olha Tem coisa lá praquele lado Mas eu não consigo Por causa da água Tem coisa ali pra esquerda também Não tem? Não tem? Olha Olha Uh Uh Um, dois, três e... Tá, ok E agora? Um, dois, três e... Uh Uh Parece que dá pra subir ali Alguma coisa brilhada aqui Ah, segurar o ALT Ah, segurar o ALT Ele morreu Ele morreu Meu Deus Eu vi aqui Eu vi aqui Vou dar pra cá Eu não sei se é pro lado certo Aqui, ó Será que tem alguma coisa que eu deixei passar? Um, dois, três e... Um, dois, três e... Aí, viu? Uma memória afetiva Parece que ele não gostava muito do inverno Porque senão ele ficava sem a... A prantinha Eu apertei o ALT Tá? Bom Mas a memória foi regulada? Foi Tem mais três memórias aqui Eu apertei o ALT, cara Meu amor de Deus Tomar a memória ali Opa Mas tem cabelo diferente Uma lourinha Uma coisa pra cá Parece que não O ruim É que como é... Eu não posso mexer a câmera Eles fizeram de propósito, sabe? Tipo, pra você não ver o que tá perdendo Vamos lá, né? Vamos subir Olá Ué Ah, tá Ah, tá Então, platform É o mesmo lugar ou parece que mudou? Eu tô me confundindo todo Ih, a menina veio chamar ele Faltam Falta só mais uma, né? Tem algum lugar mais que tá brilhando? Eu não tenho visto? Bom, se tem Olha, coisa linda Bora, 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 bora Muito devagar Muito devagar Vamos lá Tem como ir pra um lado e pro outro Ah, tipo, a esquerda não tem como, no caso, né? Ou tem como? Não, parece que não Pera, isso aqui é o mesmo lugar que eu vim? É, é o mesmo É, parece que não tem como ir pra esquerda não Não tem nada Vamos lá Ah Comentou mais Mano Parece que não Tá, ok É Ok Vou mexer aqui, abrinho É Se eu perder algum já era Porque eu acho que tô chegando perto da final dessa fase Salvou? Vamos lá É, meu filho Já era Vou ficar sem Sem uma memória Estamos comentando Eu tô tentando vir pra ver se aparece, né? Alguma última Vai que O que é que isso aqui parece um pão? Eu tô com fome? Aqui eu falei Mano Que isso Olha só Ah, ela veio buscar ele Ai, que coisa fofa Sabia, falei Falei Meus instintos game místicos Estavam apetando Ah, ele deu uma planta pra ela Florzinho Música E aí Música Ok, isso foi a infância dele Quando a gente conheceu a menina Agora a gente vai ver O que aconteceu aqui? Na adolescência? São dois caramujos? Ai, que lindo, parece verão Alegria Que alegria Que interessante essa pipa É uma beia É uma beia Rapidinho Estou ouvindo barulho aqui Quanto que é o máximo? Eu quero ver Deu drops Ok, o orvalho ali Do nada aparece uma beia aqui Essa beia não tem como interagir, tem Não, então vamos lá Ai, que lindo, girassom Ah, desculpa Vou fazer assim Viu, o jogo estava reclamando Era para deixar no último Olha, a gota de orvalho É para fazer alguma coisa? Será que posso gostar? Oh, meu Deus Oh, meu Deus Ui Escorreguei Com licença Não parece mudar muita coisa, não Vamos mudar alguma coisa aqui? Não Será que dava para fazer isso com aquela Para que a beia Para a frente? Só que como não apareceu O que podia escolher É, eu posso encostar ali naquela Mas eu não sei Deixa eu ver se tem Ó, ó Ó, que isso Eu senti da aranha Oh, meu Deus Oh, meu Deus Para de pular Ih, porra atacado para a beia Ah, será que a garota é alérgica? É, aquele filme do Macaulical Que acabou com a nossa vida Que acabou com a nossa vida Esse filme do Macaulical Não tem outra escolha Ah, meu Deus Ah, meu Deus Ai Ele caiu de bunda Ah, eu já sei que ele cai igual pedra Não tem uma beia para vir Não, né? Não deixe-me voar Aqui também não, né? Então tá Consegui É o camarujo É subido Sobe e desce O que que vai tocar o tempo? Ah, para saber para onde ficou Ah, os camarujo ali, ó O subo desse Vai Vamos lá Vamos lá Bem coisa ali coisa ali mais rápido é eu ficar pulando do que andar ele anda muito devagar meu Deus ela se jogando no rio meu Deus do céu caiu igual jaca podre tem que segurar oi oi agora vem camarujo não 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 foi 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 e eu não sei se eu sou lado certo mas parece e isso é um problema porque se é o lado certo não é para mim para cair também pode ter que ter mais coisa para cá com licença desculpa o mano o mano e ele morreu E aí e se eu cair na água não toquei porque aqui tem um outro camarujo aqui ó como é que esse puto não me não me leva e o meu Deus é sério isso aqui e a mano e aí e aí e agora e se sentiu idiota agora e eu não precisava pular fica aí fica parada aí parada aí que eu vou saber daqui a pouco e se tem coisa para lá ai mano pelo meu Deus do céu anda muito devagar parece que parece parece que não tem mais nada então e aí 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 o jeito eu vim para cá Ih, agora cai aqui dentro Eu acho que o meu medo É se eu me jogar pra lá, ele vai falecer Eu acho que não é pra eu me matar Porque tem um camarujo ali Meu Deus, por que você pulou? Tá maluco? Ah, um camarujo Sabia que tinha um camarujo aqui Obrigado Engraçado que quando eu tô em cima dele, ele vai devagarzinho Quando ele tá longe, ele vai rapidão Memória ativada Ah, mano, ela me trancou um camarujo na cabeça dele Rapidão Já é? Do 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 Ta da 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 E coisa pra cá? Não, não aparece. Olha, eu acho que não tem nada aqui embaixo, tem? Espero muito que não tenha. Vamos ver se aparece algum camarujo ali. Não, não aparece. Não é aqui mesmo. E aí? Correga isso, correga isso, correga isso. Ah, ele me descargou. Eu achei que ele tinha que observar esse narvalho. Pegou uma pela minha cara. Oh! Ah, merda, mano. Eu sou muito... muito louco. Mas como é que eu faço? Hum, alto de camarujo, olha. O que é que eu faço para chegar ali em cima? Será que eu tenho que pular ele em cima de algum deles? Sim. Vou voltar. Vou pular ali. Dá para pular no grandão. Vamos testar, o grandão. Testar. O que é que tem para trás? Legal aqui ir. Lá, devagar, devagar. Parece que não tem nada. Eu acho que não vou conseguir pular ali. Ali não parece ser um lugar para se pular. É? Ah, mano. Gente, me desculpa. É só para testar. Não. Pare de visível. Pare de visível. Vamos. Pera. Vai dar outro pequenininho. Ah, está ali. Bora, 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 bora. Você é muito devagar, mano. Tudo bem que você é grandão, mas você não precisa ser devagar, não. Só porque está faltando dia de pé, né? E no grandão. Não, volta não. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Ahá. Sabia que tinha alguma coisa. Não, não. Para a esquerda, não. Para cá, para cá, para cá, para cá. Isso, meu bem. Muito obrigado. Agora sim. Memória. Isso. Sim, top mesmo de... Champignon. Eita, ele parou na flanca. Para aqui. Para aqui. Obrigado. Vamos lá. Vamos lá, hein. Oi. Carvalho Mas eu não sei se esse aqui Parece ser o da direita Parece não ser a ordem certa Tem coisa pra esquerda Oh, na esquerda não parece nada não Oh, pera, tem sim Eu acho que se eu tivesse morrido aí ia ficar muito bolado Muito bolado mesmo Porque tu não consegue pular isso aqui, não? Não, não consegue Mas é um animal Um animal Não, vai pra cá Vamos lá, vamos ver Vamos ver se vai me levar Rapaz O que é isso? Ah, era a mesma beia Era a mesma beia Mano, isso aqui não pode ser pro lugar certo não Por favor Deixa eu ser pro lugar errado Meu Deus Meu Deus Um monte de camarão de morto O que é isso? Tem aqui? Alguma coisa? Ah Vamos ver Acertei Pra segurar Tocione estranho Quantos Quantas memórias mais faltam? Ih, eu perdi uma Ih, pronto Não vou achar todas não Desisto Perdi uma Logo no início Provavelmente era aquela porcaria daquela Daquela beia que eu não Eu não sabia o que fazer Não aparecia o negócio ainda Ai Pode terminar o jogo então Oi Ah, acho estranho Eles, tipo Mostrarem uma mecânica Só depois Não mostrarem Explicarem uma mecânica Mas eles tinham uma opção Uma Uma situação Dessa mecânica antes Meio Meio paia Mas Vamos lá Vamos pegar as toalhinhas Alegria Alegria Que alegria Um camarujozinho Oh O que ela está apontando? A pipa Vamos lá, né? Já que eu já perdi minha memória Eu não vou ficar pegando memória Porcaria nenhuma não Vamos lá Alguma abelha Que é pra vir pra cá Tem uma memória ali Não significa De certo É ir pra direita Volta Olha Tem que ir pra cá Não Não, volta não Vai Não, volta Vou deixar aquela memória lá, mano Ah, não Ah, não Pera Que xijada Nessa mecânica Nossa Mas ele é muito bom Tá, com licença Eu tô passando o horário Eu tô passando o horário sozinho Ah Vou apertar pra você ir Ai, que lindo Tá, ok Tá, ok Aqui, ó Oh, meu Deus acredito que você morre qualquer coisinha toma beia, toma beia eu apontando para a esquerda ele foi para a direita meu deus do céu tá drogado mano a minha noção três deu uma porcaria e vamo lá e ficou né pelo amor de deus e cuidar vai e não não que ele ele dá problema e aqui eu vim para isso aqui né vai da direita eu não sei para qual lado que eu vou eu não sei não tem como fazer virar para outro lado ou só para a esquerda ou para a direita que eu faço e segura não não alcança parece que tem um lado errado mano só tem aquela opção não tem nem uma abelinha ali ó tem uma abelha assim mas é ali como é que eu vou para ali peraí 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 para fazer isso aqui puta que pariu minha noção 3d é muito ruim olha gente sabe quando você você chega uma pessoa e fala assim a desenho tridimensionalmente eu não consigo eu não consigo ver 3d se eu não puder mexer a câmera eu não faço ideia do que eu estou fazendo era para vir para cá parece que eu estou descendo parece não né 1, 2, 3 e 1 agora para que lado que eu vou isso vamos para o lado que está quebrado vamos dá para pular? não tem uma aguinha a mané acabei vindo para o lado da memória ai que ódio eu falei que ia deixar a memória falar ah tá não tinha me tocado que estava subindo animal o o o o o a a a a o meu deus pra cá parece eu quero pegar 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 ó ó ó ó tá direitinho e agora eu não sei e parece ser para cá e parece que vai parece o ó 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 O que é que eu vou fazer para subir aqui agora, minha filha? Tá vendo a ação aqui, olha Parece que é uma pronte, não parece que é uma pronte? Olha, 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 vamos ver Muito bom, muito bom Eu apertei para você ir para frente, mas você foi para a direita É uma Charlotte Web, é uma aranha que fez, é bonitinho Bem, vamos lá Quem diria que o meu maior problema seria a plataforma 3D Meu Deus, eu não tenho noção nenhuma de profundidade Meu eixo Z, é uma merda Igual um do Roblox Vamos lá Vamos lá Ai Dá para subir ali, olha E pegar aquela Cabelinha E ele rindo? Olha só Quem tem aracnofobia? Como é que foi? Bota uma aranha aqui não Bota uma aranha aqui não Bota uma aranha aqui não Ah Será que cai tudo? Eu não quero testar não Não Eu não quero testar não Eu não quero testar não Eu não quero testar não o nome deus e a mano essa câmera fica rodando sozinha oi 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 aqui vai ter que fazer a mesma mecânica oi oh meu deus e aí que lindo to grandão grandona é sem medo oi oi olha ali ó vamos voltar não voltando bastante mano ó aqui ó E aí e eu não tô conseguindo chorar E aí tá dando muita tripada E aí e Deus ele tá muito E aí Oi 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 que bonitinho Amém. Amém. Mais uma falha. Nossa, mas esse aqui é um grandão. São pessoas? Olha, ele conheceu uma menina. A menina se divertiu com ele bastante. Isso, é nóis. Partiu. Tô gostando disso, não. Distante. Parece uma peregrinação. Aqui, ali. Não dá pra pagar pra caramba. Nossa, eles já estão maiores. Ah, ele deu a mão nela, pai dela. Ele deu a mão pra ela. Isso aqui. Ah. Amado. É tipo a era do gelo. Nós vamos morrer. Não é? Não é? Ô, Jesus Cristo. Dá pra eu pular, né? Não dá pra eu pular pra cá. Meu Deus, tá vibrando muito. Ah, dá pra segurar o tempo. Ah, que legal. Então, aqui dá pra pular. Tá. Para. Acho que vai pra cá, né? Eu tô tendo que segurar o RT agora, porque ele tá passando o tempo sozinho. Aí, se eu deixo, ele começa a tremer. Ó, começa a separar sozinho. Ah, então eu tô... Agora eu quero fazer alguma coisa. Ô, meu Deus, eu tô botando pro lado. Muito bom. Deixa eu ver se é pra voltar. Parece ser não, mas tudo bem. Ah, é sim. Ô, meu Deus, é pra segurar aonde? Aí, já passou. Eu não consigo. Ok, aqui? Ah. Tá bom. Eu achei que pulando não pudesse ter... Um amigo. Ó. Ali. E, ó. Ele não... Ele não... Ele não vai... Ele não vai no... Ele não consegue. E como é que eu faço? Eu pensei que é pra ficar aqui, mas... Ele não vai. Até agora. Ai, meu Deus do céu. Você quando fica azul... Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí, que eu acho que eu sou um animal. Ah. Eu sou burro pra caralho. Agora vai ficar azul. Eu aposto que vocês estavam assistindo esse vídeo e estavam falando assim. Você é um animal. Você é um animal. Não. Você é um burro. Ui. Segura. Será que vai acontecer igual ou aconteceu com... Xenoblade 3? Vai abrir uma cratera e vai ficar um pra cada lado? Por isso que o nome é Dirtante. Dirtante. Ah, não. Eles têm filhos. Ah, não. Eles têm filhos. Ah, eles têm filhos. Ah... Dança... Dirtante. É, com certeza tem alguma coisa que vai passar. Espera, dá para pular? Dá Ai meu Deus do céu, eu pego a parede quebrada Volta O que você tem? Tem, 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 tem Oh Muito bom Para, para Cai nos troços Acho que vou ter que fazer essa árvore cair Não, ela não caiu Ah Aqui ó Um, dois, três, quatro, um Volta, volta, volta Meu Deus mano, ele estava parado Porra, como pode Já caiu? Tem que voltar então Não, não tinha caído Caiu agora Um, dois, três Quatro Sobe, não Vamos lá, vamos lá Tá me estressando Eu vim pro lugar errado? Não, né? Espero muito que não Espero que isso aqui seja uma memória Obrigatória Mano, eu acho real Ah, mano Como é que eu vim parar aqui? Não era pra eu vir pra cá? Pra eu ir pra onde? Pera Vamos, vamos, vamos ver o lugar a cair Deixa eu ver Muito bom Oh, meu Deus Ai, que delícia, ele não morreu Vem pra cá, vem pra cá Dá pra pular isso mais de você? Tá Agora Dá pra fazer isso aqui? Pera, 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 pera Tá indo rápido demais Não sei se era pra fazer isso Mas eu tô fazendo Ó, ali, ó Ali, ali em cima Tem um lugar pra se escorar É, 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 é Não, não, não Tá, vem O ruim dessa pedra é ser Estranhamente Colocada assim, ó Por exemplo, não dá pra saber onde que é pra ficar Sem escorregar Calma Calma Calma, mimosa Ai Não, 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 não Ah, é, aqui volta Aqui volta Aqui, aqui já tá bom, né? Já Ah, que delícia Ah, é agora Eu faço o que? Acho que é Como é que eu Não, tem que ser pra cá Mais próximo possível Oh Vamos lá Vamos descer Meu dedo, tá doendo De ficar segurando a RT? Tá Meu Deus do céu Isso é tão ruim assim Com noção 3D, cara Não é possível Cara, demora 10 anos Pra poder Pra poder Andar Tá com a mão pra trás Por quê? Ui Agora pra subir Meu Deus do céu Tô segurando a RT Olha, quase que eu fui Tô segurando a RT ainda Vai pra vir pra cá, né? Uh Vai pra cá? Ou será que é pra eu pegar A pedra de novo? Será que é pra eu pegar A pedra de novo? Tô subindo nela Muito bom Eu apertei pra pular Tá? Nem vem Tá? Tomando teu rabo Vem ela Vem ela Vem ela Ela veio rapidona Bom, agora ela encostou Pô Não tem nem como falar Ele faleceu Ele faleceu Ele faleceu Ele faleceu Sei lá Eu acho que Uma coisa é cair de um precipício Outra coisa é tipo assim Uma Sei lá Ele já tá morto Ele tá no além Tu cai de uma alturazinha Nada a ver Ele faleceu Ele faleceu Ele faleceu Ele faleceu Um, dois, três Quatro, cinco mil Arranja outro time Pra jogar pelo Brasil Não, já sei o que eu vou fazer É pra fazer igual Eu fiz na outra vez Ó Aí agora vai descer Vou pular em cima Agora eu já sei o que eu vou fazer Agora dá pra entender melhor E aí eu venho pra cá Né? Olha, olha, olha Tem coisa aqui Meu Deus, é ela Ela não morreu não, né? Assim Eu tô com o dedo no... Mano, pior que esses bichos parecem caramujos Eu tô com o dedo no RD Meu dedo já tá calmo Roxo Roxo Ai, mano Pelo amor de Deus Anda muito devagar Tudo bem que é pra eu apreciar Oh, meu Deus do céu Eu tô indo pro lado certo Calvou Muito bom Ah, tá Muito bom Ué Acho que é pra vir aqui mesmo Ó Igual um elevadorzinho Oi Ali, ó Isso aqui vai cair, ó Uuuu Churubi, pá Churubi 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 Ai, meu Deus do céu Minha noção 3D indo pro ralo Ah, mano Não vou pegar aquela porcaria lá, não Só pra lá Vamos terminar esse jogo Não vou pegar as minhas maneiras, não Oi, meu Deus do céu Oi, arcanhança Arcanhança Vai bater aqui, né Tava vendo lá de longe Pronto Ok, agora dá pra eu Subir o som de novo Ah, mas por que adianta subir? Não tem porcaria nenhuma Ah Aqui E Hum Vamos lá Vamos cá Vamos aqui Vamos lá Eu tenho Uma ligeira impressão Ah Sabia que era longe demais Pula Ué, bora, bora Tá cansado? O que? Vou testar Hum Foi Não, não quero voltar não Nada Nada Não vou Não vou platinar Eu sou malvado É ele? Não, que susto Meu dedo no RT Já Toma Doendo Gangrenando já Eles deviam ter Uma sessão de acessibilidade Com relação a Segurar É Pessoas que tem Problemas de motores Porque no meu caso Eu Meu Minha mão não é mais Como era antes Ué Por que que eles foram separados? Estou jurando que eles tinham filhos? O que que houve? É A minha mão não é mais como antes Depois da quimioterapia Aí a minha força na mão não é lá grandes coisas Tem alguma coisa aqui no meio Não tem Tem Ah Uma vaca Por que que vocês se separaram, hein Os Trolha É porque você não consegue pular direito? É porque você não sabe correr? Ui Uma bola de energia ali Vamos ver Deixa eu pular aqui Pular ali Imagine aí Agora Agora sim Oh meu Deus Agora sim É muito mais rápido É Ah Foi Nossa Isso veio rolando Oh meu Deus Segurei Deixa eu ir sim Ah 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 Mano Literalmente Zero Blade 3 Ah 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 Mano Eu acho que eu vou dar uma pausa aqui Porque eu já fiquei mais tempo do que eu pensava Eu pensei que poderia conseguir terminar Eu acho que talvez essa seja a última fase Eu não sei como é Mas eu vou fazer mais uma parte Né? E aí Na próxima vez a gente vê Ok? Então é isso Bye bye